Salve pescadores, mais um dia aí de batalha, a gente vai correr atrás de peixe Hoje a gente vai brincar de barranco Eu tô sem poder brincar de caiaque por esses dias Mas a gente vai tentar bater uma isquinha de barranco aí, usar iscas pequenas, material de 10 libras Hoje eu tô com a minha esposa, ela tá voltando a pescar também Ela contraiu o Covid há pouco tempo, ainda não tava podendo brincar com a gente Mas ela já tá voltando aos poucos, hoje vocês vão ver ela bater uma isquinha também aí de superfície Então, vamos que vamos Traz um ponto legal ali Vamos ver se saiu uns roubados aí Valeu, quando estiver por lá a gente avisa pra vocês Tá chegando aqui já, rapaziada Vamos bater aqui mesmo na lagoa Vamos ver como é que tá de roubá-la aí E ver se a gente tira alguma coisa da água Hoje a gente tem um teste aí pra fazer Uma nova cinegrafista Ela vai ser nossa nova cinegrafista do Do canal Vamos ver se ela se sai bem Hoje vai ser o primeiro teste dela Vou pegar aquela vetralha Vamos embora Caiaqueira Explorer Você não conseguiu pegar nenhum peixinho ainda Você está frustrado Você tem que mostrar pras pessoas que nem todo nem sempre o pescador bom pega peixe, amor Tá muito chateado Se essa chuva tivesse passado mais cedo, umas quatro da manhã, eu acho que agora estava melhor Rapaz, lá pra cima deve estar tendo muita ação, ó Lá no paredão da erva Tu já entrou ali na direção das quadras de pênis? Dá pra trás lá? É, só subindo, vai embora, chega lá no final e vira pra direita Já, pô, demais Vem descendo, bate no paredão Bate muito a bala ali? Já foi muito bom de roubar lá, hoje não é mais não Mas nunca fui lá As últimas vezes que eu fui, não peguei nada Eu vou até a ponta e depois eu volto pra terra do lado esquerdo É, igual tá vendo, tem que tomar você, cara É, pô, tô te falando Peguei uma grelinha assim, daí agora ela se enrolou toda É, do lado dessa pauleira aí, ó Do lado dessa pauleira aí é melhor É o tamanho do roubalo Agora que eu vi, eu tô pensando que o teu já tá vindo que eu arremessei Olha o tamanho do roubalo Eu vi Isso que é grande que é o pânico aqui mesmo Agora como é que eu vou tirar a minha sem a tampa ali, a tampa ali Tá tentando sair dela Esse é bruto, Jojo Deixa tu tirar ele Não vou nem arremessar, não Ele já tá bem aqui, já, né? Olha o bagulho, não? É bonito que tem no risco Tá atravessado, isso aí não sai mais não O líder é fininho, coxa Não, mas tá atravessada A isca tá atravessada nele Aí, ó Tem uma na testa e uma na boca A da boca soltou, Rojo Soltou não Soltou não Pega logo na Beth Logo a mão na boca dele Já é Já é, Luiz Olha aí, rapaziada Grandinho, hein? Tamanho desse roubalo, cara Linda demais A mão, a luz não tá ajudando muito, não É só você vir pra cá, meu Deus Eu já estava aí Tava do mesmo jeito Olha aí, rapaziada O tamanho do flecha Olha aí, rapaz Que lindo Da boca do garoto Tira uma foto aí, bebê Agora põe o teu celular Para aqui? Para aqui Vou já soltar ele É, vamos rapidinho Caído Olha, galera Vai pra vida, bichão Balo bonito, cara Desse tamanho na lagoa, assim Bom demais Só saber que ainda tem Essa já vem, né? Jogando mais lá na frente Subindo a turma É o balinho Pra não soltar o todo É ter o balinho O balinho Esse aí tu não vai comer, não Cadê o gatinho? Tudo pra casa Pessoal A pescaria foi bacana A gente tirou só um peixe Mas, graças a Deus Foi um bitelo Vamos pra casa agora, né, amor? Sim Tomar um cafezinho E correr pro trabalho Bom demais, né? Pegar um peixinho desse aí Antes do trabalho O cara já vai Mais aliviado Valeu, rapaziada Um abraço a todos Agradeço a todos Que são inscritos do canal A galera que acompanha também Que Deus abençoe vocês Um forte abraço E tamo junto Tchau 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 Tchau